Oi, eu sou o Tio Luiz e vim tocar e cantar umas musiquinhas para os bebezinhos, tá? Então vamos lá, um abraço do Tio Luiz e um beijinho. Vamos para as músicas. Vamos lá, um abraço do Tio Luiz e um beijinho. Para a madrinha, pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau-pau-pau. Não é de pau, é de mingau. Sapo curu, na beira do rio, quando o sapo canta, ó maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho a maninha para o casamento. A baleia, a baleia é amiga da sereia. A baleia, a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Timbun-chuá, timbun-chuá. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Agora, a dona aranha vai descer pela parede. A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce, desce e nunca está contente. Seu lobo para tu tinha um sítio, ia ia o. E nesse sítio tinha uma vaca, ia ia o. Era mumu pra cá, era mumu pra lá, era mumu pra todo lado, ia iau. Seu lobaco tinha um sítio, ia iau, e nesse sítio tinha um cachorrinho, ia iau. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá. Era au, au, au pra todo lado, ia iau. Seu lobaco tinha um sítio, ia iau, e nesse sítio tinha um pato, ia iau. Era qua, qua, qua pra cá, era qua, qua, qua pra lá, era qua, qua, qua pra todo lado, ia iau. Seu lobaco tinha um sítio, ia iau, e nesse sítio tinha um gatinho, ia iau. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia iau. Au, 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 arisa e chocolate. Era um cão, vira-lata, mas que foi domesticado. Au, 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 nariz e chocolate. Au, 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 nariz e chocolate. Toda vez que ele late, dá no pé a criançada. Au, 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 nariz e chocolate. Au, 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 nariz e chocolate. Era um cão, vira-lata, mas que foi domesticado. Au, 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 nariz e chocolate. Au, 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 nariz e chocolate. Au, 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 nariz e chocolate. Samba, lele tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba, lele precisava, é de umas boas palmadas. Samba, samba, sambolele... Pisan na parada sa yo lala. Samba, samba, sambolele... Samba, samba, sambolele... Pisan na parada sa yo lala Atirei o pau no gato, mas o gato, não morreu, riu, riu, dona xicaca admirou cc, do berro, do berro, que o gato deu miau. Não atirei o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocó e colou na galinha. Levanta, que o cavalinho já pulou da cama, E o pintinho tirou seu pijama, E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã, Deixa de manhã e vem pra cá, E o sol raiou e agora é hora de buscar Bom dia! Brilha, 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 estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu, num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha, bailarina, bailarina Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também De olhos vermelhos, de pelo branquinho De orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura Eu fico manhoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Com mil cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura, com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim dourado Alecrim, alecrim dourado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo perfumando tudo Alecrim, alecrim dourado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Levanto as mãozinhas para cima, sim É que eu quero agradecer Se boto as mãozinhas no meu coração É que eu tenho uma paixão Levanto as mãozinhas para cima, sim É que eu quero agradecer Se boto as mãozinhas no meu coração É que eu tenho uma paixão Batendo nas palminhas Bem forte no pezinho Dá uma voltinha e grita ei Ei! Batendo nas palminhas Bem forte no pezinho Dá uma voltinha e grita ei Ei! Ei! Tchau, crianças! Um abraço e um beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.